Se você é como eu, que gosta de reciclagem, você vai amar aprender a fazer esse cesto que ficou um luxo só. Bora aprender então? Você vai precisar de um galão como esse. Se você não tiver, pode ser pote de sorvete sem problemas, tá bom? Agora é só tirar aqui o rótulo e desenhar. Pra isso, eu vou usar aqui, olha, uma caneta, tá? Ó. Como se fosse metade de um coração. Vou fazer isso de um lado. Aqui vou reto. Aqui também vou reto. E aqui, olha, a mesma coisa. Não tem problema que eu não consegui tirar direitinho esse rótulo, tá? Ó. Nem tanto assim. Olha aí. Aqui ficou meio torto, né? Mas a gente arruma, não tem problema nenhum. Agora, com a ajuda, olha, de um estilete, a gente vai recortar aqui, tá? Ó. É só acompanhar o desenho que a gente fez. Olha, já recortei. E agora nós vamos usar, ó, papel alumínio, aquele de cozinha. Pra saber quanto você vai usar, olha, é só medir um pedacinho a mais aqui, ó. E pronto. O que a gente vai fazer? Textura nesse papel, ó. E a melhor maneira é fazer isso aqui. E agora é só esticar. Se a gente achar que é pouco, aí depois é só fazer a emenda tranquilo. E ele vai ficar assim, ó, todo cheio dessa textura. Quer mais? É só fazer assim. Olha, agora com cola branca, que eu já coloquei aqui, nós vamos colar esse papel alumínio no nosso pote. Como a gente faz isso, olha, é só ir passando a cola, esticando bem. E aí, olha, vou colocar bem aqui. Vou apertando e ele vai ficando com toda essa textura aqui. E aí é só fazer isso em volta dele todinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto